Música A EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, recebeu uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos. A homenagem foi proposta pelo deputado Nilson Berlanda e entregue em mãos para a presidente da entidade. Na mesma cerimônia, a dirigente recebeu o Certificado de Responsabilidade Social, concedido pelo Parlamento para empresas que investem em projetos sociais ou voltados à proteção do meio ambiente. Dizer a todos os catarinenses que a Idilene, como presidente da EPAGRE, inclusive ela mora e é vinda lá da minha região, cidade de Três Itilhas, ela tem feito um trabalho exemplar diante da EPAGRE. Então, parabéns à Idilene, parabéns à EPAGRE, quantas pessoas se dedicaram durante esses 30 anos. E a EPAGRE está fazendo 30 anos exatamente nesse mês que passou. Portanto, parabéns a cada um dos colaboradores da EPAGRE, parabéns à nossa presidente pelo trabalho que faz. É um reconhecimento que se faz aos mais de 1.600 funcionários que no seu dia a dia trabalham com amor, com dedicação e com muito comprometimento, tanto para a agricultura, quanto para a pesca, para a maricultura catarinense. E dizer que receber essa homenagem, por parte do deputado Berlanda, nos alegra a todos os EPAGREanos.